MÚSICA 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 Eu vou te dar ele pra te ver Socorro, Geraldo! Essa aqui é a rotina da minha, meus coisos de corralo Vamos ver o pessoal do meu pessoal Vamos te deixar dos gols Ei, ei, ei Ele não é mesmo, não? Eu já acompanho assim Eles, quando eu filmar, saem mais de balada Onde eu, ele não é mesmo, não? Vai, meu choque, meu cheiro Eu te deixo o mar de ser Tá me formando a distância Mas eu vim desistir o meu colega Onde eu, eu vim desistir o meu Eu vim desistir o meu Não vim desistir o meu Não vim desistir o meu Eu vim desistir o meu Sim, eu vim desistir o meu Não vim desistir o meu Vamos ver o meu Vamos ver ali Vamos ver o seu Vamos ver o meu Música O que é isso?